Isso faz parte do nosso projeto Capacitar para Salvar. Nosso intuito é levar para todos os funcionários e professores de escola a capacitação em primeiros socorros. Tem uma lei federal que exige que todos os profissionais tenham esse curso e nós estamos planilizando para todas as cidades aqui da nossa área de atuação. Estamos fazendo tanto em Alto Garça, Alto Aquari, Ponte Branca, Araguaia e em Alto Araguaia. O intuito é passar técnicas básicas, mas que todos saibam fazer algum socorro de imediato em diversas situações que podem ocorrer, tanto no ambiente escolar como na casa ou em outros locais. Lembrando que o que é aprendido aqui pode também ser difundido por toda a família. É isso. Em cada local a gente vai ter essa pessoa habilitada a fazer os primeiros socorros, seja na casa dele, seja no trânsito, pode fazer alguma manobra para fazer um socorro imediato ou seja na própria escola. Aquelas situações em que exige prontamente uma atitude, seja uma manobra de desengasgo, alguma criança lá engasgou e aí aquela manobra salva realmente a vida, seja para conter uma hemorragia de algum ferimento que houve ali devido a algum trauma, aquilo realmente de imediato pode salvar aquela vida de acordo com essa capacitação que está sendo realizada aqui. Quais são os atendimentos mais comuns que o Corpo de Bombeiros realiza em ambiente domiciliar? Domiciliar é os acidentes domésticos envolvendo ou quedas, ou ferimento cortante, alguém cortou algum dedo que estava com a faca ali manuseando, ou uma criança achou algum objeto assim, ou caiu sobre algum objeto cortante, perfurante, essas são as que mais acontecem. Também tem a questão de queimaduras, né? Alguma criança ali se queima por alguma água que está no fogão fervendo, ou as próprias pessoas mesmo, às vezes por acidente acontece isso, então acho que são as mais básicas que acontecem dentro das casas. Uma opção também boa é que os pais ensinem os seus filhos a também prestar primeiros socorros e também chamar os bombeiros caso situações como essa aconteçam. É isso, primeiros socorros, a primeira fase da atitude que deve tomar é a segurança do local, saber o que está ocorrendo e depois chamar o socorro, né? Então uma criança ou ela pode ajudar sabendo algum procedimento bem básico, ou principalmente saber a quem solicitar ajuda, né? Seja a Corre Bombeiro lá em Autaraguaia ou seja aqui o hospital, né? Que faz o atendimento. Então a criança ela pode saber o que não fazer, né? Para prevenir os acidentes, ou algumas atitudes ali básicas para fazer algum socorro. Se a população precisar, ela pode recorrer ao Corpo de Bombeiros para pedir mais orientações além dessa palestra daqui? Isso, pode. Nós estamos a uma certa distância, né? Então aqui nós temos, graças ao atendimento ali do hospital, de equipe que faz ali um atendimento muito bom. E em caso de ocorrências que demandem mais tempo, né? Que possa ter solução em que, no caso, precise da nossa atitude. Nós temos aqui muitos acidentes em que há vítimas presas em ferragem, em que a gente desloca, dilata aqui para fazer o atendimento. Muitos atendimentos aqui é resolvido pela própria equipe do hospital. Mas caso não haja, né? Nós estamos prontos lá para fazer esse socorro, esse atendimento aqui.